E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as trilhas do conector de carga do Xiaomi Redmi 7A. Esse cara aqui, pessoal, a tensão dele, ela chega aqui através do V-Bus, essa tensão de 5 volts, ela chega no nosso V-Bus. Através de um flex do conector de carga, tá? Então, depois que ela passa por esse flex, aí sim ela vai subir e vai para a nossa placa. Aí, ela chega de um lado e vai para o outro da placa, né, pessoal? Então, a gente consegue ver aqui, a gente tem até um test point aqui para a gente testar se está chegando 5 volts, né? A gente pode fazer o teste aí dessa tensão de entrada usando um multímetro na escala de tensão contínua. Deixa uma ponta aqui em um dos terras, né? Então, pode deixar em uma blindagem ou então nessas áreas aqui douradas, né, que ficam nos cantos. E a outra ponta de prova a gente coloca aqui nesse V-Bus. Pessoal, colocou aqui nesse V-Bus, né, a gente já consegue olhar que a tensão, ela sobe aqui para cima. E aí, a gente vai ter uma entrada de 5 volts que passa nesse capacitor, vai para esse CI aqui da Qualcomm, que é o gerenciador de carga nosso, né? Nosso gerenciador de energia. De energia e de carga, perdão. Depois, ele vai aqui, esses mesmos 5 volts, vai lá para o nosso sistema de carga, tá? Aqui a gente tem 4 volts para power, né, para ligar o aparelho, e 5 volts aí para o sistema de carga. Nós temos um outro capacitorzinho aqui, pessoal, que é o nosso capacitor de boot, que a gente chama. Esse cara, ele tem um lado de baixo dele 4 volts, porque ele está em paralelo aqui com os circuitos, né? E 8 volts do outro lado. Então, ele é um cara aí que ele é utilizado principalmente para os sistemas de carga rápida, tá? Esse cara aqui, a gente consegue testar a tensão dele aqui embaixo, ó, nesse outro cara aqui, nesse outro testepoint do VBAT. Esses dois caras, eles têm que ter uma tensão de 4 volts, tá? Que é a tensão que é enviada realmente aqui para o nosso conector. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só nos chamar no suporte.